O que são calorias? O que são calorias vazias? Como é que funciona esse negócio de calorias? 2.000 calorias por dia? 1.500 calorias por dia? Você sabe que todo rótulo nutricional que a gente tem nos alimentos, ele é baseado em uma dieta com 2.000 calorias por dia. Mas o que é isso? Caloria é aquilo que existe no alimento que você precisa para você gerar energia no seu corpo. A energia é fabricada na mitocôndria e se chama ATP. Beleza, todo alimento tem caloria? Tem. Mas então o que é calorias vazias? Um exemplo muito simples de calorias vazias é o açúcar de mesa. Sim, o açúcar de mesa branquinho, bonitinho, ele é caloria vazia. Caloria vazia é aquele alimento que não contém nenhum nutriente que é importante, digamos assim, essencial para o corpo. Ok? Vamos lá. O que é nutriente? Vitamina, mineral, aminoácidos e ácidos graxos. Esses nutrientes são muito, muito, muito importantes. O açúcar, ele é um carboidrato, que na verdade é a sacarose, é a junção de glicose com a frutose, se chama sacarose. O açúcar de mesa, ele não contém nutrientes, digamos assim, uma quantidade que o seu corpo diga assim, que beleza, agora vem nutriente. Não. É praticamente carboidrato puro, é praticamente só glicose e frutose. Não tem vitaminas boas, não tem minerais bons, não tem ácidos graxos, não tem aminoácido. É uma caloria vazia. A maioria das farinhas refinadas também são calorias vazias. A maioria dos alimentos, chamados alimentos, que tem no mercado também, por exemplo, os refrigerantes, as bebidas, não contém uma carga suficiente de nutriente. Tá, Pedro, mas peraí. E o que isso tem a ver? A gente não precisa de caloria todo dia? 2 mil calorias por dia? Sim. Só que se você ingerir calorias vazias, essas calorias não vão funcionar de um modo eficiente. Vou te explicar rapidinho, é rapidinho, rapidinho mesmo. Por exemplo, o açúcar de mesa que vai terminar em glicose. Essa glicose, ela vai chegar lá na respiração celular, vai sofrer processos fisiológicos para se transformar em energia, para se transformar em ATP. O problema é que a glicose, para se transformar em ATP, ela precisa de ajudantes. O seu corpo precisa de ajudantes. Esses ajudantes são as vitaminas, as enzimas, os minerais, os ácidos graxos, tá? Todos esses trabalhadores que ficam por trás da cortina, por trás da cena, eles têm que estar presentes. Então, se você ingere alimento, comida vazia, caloria vazia, essa caloria, essa glicose, por exemplo, aqui no nosso exemplo, ela vai chegar lá para sofrer os processos de metabolismo. Ela não vai ter aqueles ajudantes, tá? As enzimas precisam das vitaminas, precisam dos minerais. As enzimas, para serem fabricadas, elas precisam dos aminoácidos. Então, é uma cooperação que existe no seu corpo, no seu fisiológico, para tudo funcionar normal. Não adianta você comer caloria, duas mil calorias. Oba, vou ter energia. Não funciona assim, porque para se transformar em energia, essas calorias, esses alimentos, glicose, todos eles precisam dos coadjuvantes, precisam daquelas pessoas que ficam por trás dos batidores, para ajudar no processo todo, todo o processo fisiológico para gerar energia, tá? Isso aqui é uma metáfora, isso aqui é uma analogia para você entender. Então, mesmo que você esteja comendo muitos alimentos por dia, alcançando as duas, mil, três mil calorias que você precisa diariamente, mas você não está ingerindo os nutrientes que você precisa em quantidades adequadas, você vai ter problema. Não adianta você tomar refrigerante, não adianta você comer açúcar, não adianta você comer farinha, alimentos com farinhas, porque isso não vai resolver o seu problema. problema não vai dar ao seu corpo o que ele precisa para funcionar normalmente. Por isso é que com o decorrer dos anos, o decorrer dos anos vai passando, vai passando, o seu corpo vai falar assim, poxa, agora complicou, eu não estou tendo os ajudantes que eu preciso. Aí começam as doenças, né? Não precisa nem envelhecer, porque tem muita gente nova hoje, jovem, que está cheio de problema. Mas olha a comida que a gente está tendo no nosso dia a dia. Então, nutrição, uma nutrição adequada é a coisa mais importante para a nossa vida, para o nosso fisiológico. A ciência nutricional, o conhecimento nutricional, ele é muito importante, tá? A dietoterapia, terapia usando a dieta, por exemplo, é uma das disciplinas do curso de naturopatia que a gente tem na Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Nessa disciplina em específico, porque o curso tem mais de 20 disciplinas, mas nessa em específico, você vai aprender tudo isso que eu estou falando para você. Como você ter os nutrientes necessários para o bom funcionamento do seu organismo. O curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil visa formar profissionais que realmente entendam dos processos naturais, das terapias naturais para promover saúde, principalmente usando os meios naturais e usando a dieta, tá? Se você ficou interessado nesse curso, ele é um curso profissionalizante. Você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. A sua oportunidade é agora. As aulas são online, as aulas são ao vivo. Muito bom para você interagir com o seu professor. Os professores da escola são professores capacitados que já lecionaram em várias faculdades do Brasil e do exterior, tá bom? São profissionais que realmente entendem daquilo que eles estão ensinando. E você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Você não precisa ter um curso de nível superior para fazer esse curso. Ele é um curso de extensão acadêmica. Você vai entrar em contato ligando aqui no WhatsApp ou passando uma mensagem no WhatsApp para o PHD, o Dr. João Dapper e obtendo mais informações para você começar o seu curso o quanto antes e se tornar um profissional da área da saúde natural. Você pode ter a sua clínica, atender os seus clientes pacientes. Quem sabe você pode ter aí a sua loja de produtos naturais. não sei o que está na sua cabeça. Você pode atender em instituições de terceiros que recrutam os profissionais da naturopatia para trabalhar. SPAS, o marketing, o coaching na área da saúde natural. Tudo isso são possibilidades para você que faz o curso de naturopatia. Não perca tempo. Comece o quanto antes o seu curso.